A primeira instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou Jorge Zelada e Pedro Barusco Filho por envolvimento em um esquema de fraudes em contratos da Petrobras. Além dos ex-diretores da empresa, também foi condenado o membro da Comissão de Licitação, Paulo Roberto Carneiro. Segundo o Ministério Público Federal, eles se envolveram em crimes em contratos para fretamento de navios plataforma. A denúncia aponta o pagamento de quase 50 milhões de dólares em propina por contratos de oito plataformas. Paulo Roberto recebeu a maior pena, quase 25 anos, a lei de multa e o confisco de mais de oito milhões de dólares. Jorge Zelada foi condenado a 13 anos de reclusão, a lei de multa e o confisco de 630 mil dólares. Já Pedro Barusco, que firmou acordo de colaboração premiada, foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto e a dois anos e meio de prestação de serviços à comunidade. Ele já tinha devolvido 33 milhões de dólares.